Salve, salve rapaziada de ANMC Pega a visão rapaziada Saiu um som aqui, Casa Mata A uns cria, tá ligado? É de dentro da favela Eu quero ver como é que ficou o bagulho Vamos dar uma olhada aqui De dentro da favela Acontece muita coisa de dentro da favela, rapaziada Casa Mata É assim ó O mundo tá beira de um colapso Esse lápis me faz se comportar diferente Do usual, aqui ninguém teve tempo pra ficar paz Mas pelo menos eu acho que é assim Tudo parece mais normal ou menos Passa em branco nos jornais, quantos de nós morremos É difícil calcular o quanto nós perdemos Nesse tempo de mudança, a salvação tá na criança Programada pra matar, quanto de ver, tá lento A educação pede socorro e sofre enquanto clama E o corpo culpado tá de boa, delitado na cama A culpa também é das pessoas que pensam que a coisa é boa Fica por aí falando que a terra é plana E quem não pensa bem, alguém A quem tá falando de um mal que se tem uma boa Aí Freud Morre de fome, sem saber nem o nome do homem Que não se importa com ninguém Tanto faz que um pouco mais eu não ganho Mas na real tem medo de escutar a verdade Os cara que já sabe que a confiança vem Não podem nem dormir ficam na atividade Imagina a norma no senado que nem o pop vem Só causando um estrago na comunidade Fecha aquela porra e não vai subir ninguém Cês tem razão a culpa que é da bandidade Então fraca só com paz Sei que cês pensaram, mas não imaginaram Que o bonde é chegar dessa forma tão tarde Então deixa o bonde chegar Se não tem motivo pra ficar calado Agora vocês que vão ter que escutar Vocês que vão ter que escutar Música Música Cês sabe o que eu passo Mano olha meu estado Mano olha o estado Isso é um fracaso E pra mim não dá Tá errado mano Nascemos pra ganhar Nascemos pra ficar Já nascemos então Não adianta reclamar Foi por conta de vocês Que o rap tá onde tá E é por conta de mim Que suas cabeças vão voar E sou só um porco lixo Eu virei um bicho Anos oprimido Agora tô fudido E bem que o irmão avisou Que o futuro tava certo, agora o futuro chegou E tempo carregando a dor Parecido com Jesus na cruz Tu parava pra pensar que viemos mostrar luz E carregamos o jude Campeão e nada mais não para Ainda tenho que voltar com os troféus pra casa Minha filha tá crescendo e minha mina é cara Minha vida tá valendo, não agi na marra Papai me deu talento, mas estranho ver a alagola de você tá dentro e os ouvindo rasga Igual não tá de galo com as suas compras inválidas E com aquela mina que na madrugada dá Tu não consegue escolher, tu quer apostar Como tudo que dá ruim na sua vida Olha pra sua mãe, olha pra sua mina Olha o nascido noite e dia Ainda perdendo tempo pensando que o governo te daria Tu cantando o que eu queria Mas ninguém me dá ouvido, então não porra Que eu vou fazer barulho de outro jeito Cai pro plenário e explodir aquela porra Acha que um mundo era inocente Assim como eu também era Nem tudo é como se espera Mas esperei mesmo que era Quando eu vi família unida se virar um contra o outro, mano Minha parada não era aquela Respeitos bons, malpitosos tão sóbrios de troço Não é bom, eles atiram e nem ligam pra direção Quem sou pra acabar com esse caos? Predomina do armaduras pra aguentar um pouco mais Em busca dos ideais, vou calar aqueles que me dominaram Incapaz na bagunça organizada, tô afinando o canto com a cigarra Sambando na brasa do xeru que traça Que pega quem passa de bucha na praça Eu me pergunto, passa por que tanta farsa? Desgraça em massa, sou refém da minha raça Mas que merda, já cansei de pensar merda Mas eu quero ter ideia pra acabar com essa merda Não sei, acham que tô fazendo merda Então joga na resposta que eu resolvo essa merda Mas que merda, já cansei de pensar merda Mas eu quero ter ideia pra acabar com essa merda Eu não sei, acham que tô fazendo merda Então joga na resposta e nós resolve essa porra Fé Gastaram Foi pro reto, gastaram Gostei pra caralho Assim que eu gosto, rapaziada Merda Ah, moleque Qual o seu motivo de sorriso? Qual o motivo do seu sorriso? É isso Qual o motivo do seu sorriso? Eu fico feliz por muita coisa Foi pro reto É não, rapaziada Casa mata de dentro da favela Curte o som da rapaziada Vai ficar aí no link Dá uma olhada e vê o que vocês acharam De um MC Tamo junto Tchau